A CIDADE NO BRASIL Uma das mais valentes que eu conheci em minha vida foi um dos melhores quadros políticos do Brasil no século XX. Marighella não é só um homem que puxava gatilho, mas era principalmente um homem que teorizava a luta e o cenário. Somos 250 milhões de latino-americanos que aceitamos o desafio do subdesenvolvimento e nos propomos unidos a vencê-lo. Se usava brinco, era preso. Cabelo comprido, era preso. A repressão foi levada ao máximo. Olhou pra você, se você ria, vai saber quem é você. Você imagina, nem podia nem rir. Uma decisão de uma geração. Deixaram patente que havia pessoas que não se conformavam com o regime e que estavam agito. A grande utopia, na verdade, era um homem novo, né? Se criar realmente a humanidade, né? Não chegava a ser Guevara, mas no Brasil a gente tinha Marighella. Ele disse que a Revolução Brasileira é com samba, futebol, uma revolução colorido moreno, como ele mesmo. Ele era um homem pobre, ele era um homem do povo, realmente. Ele não abandonou a sua classe. Eu não posso dizer que ele era um homem muito bonito, mas ele era uma figura diferente. Era de uma audácia atroz, nunca houve coisa igual, né? Revolução é sacrifício. Tenhamos decisão. Porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, vale mais a disposição de ir até ao sacrifício da vida. Foi uma vida densa, como poucos brasileiros tiveram. Acontece que a gente desceu pela escada e a polícia entrou pelo elevador. É um santo do socialismo. Um santo ateu. Apóstolo para o seu general, mil faces e o nome não há. Revolução no Brasil tem um nome, veja um homem, você quer ser um homem também. A imagem, o gesto, lutar por amor, e de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa eu vou e eu peço, nem os meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar, fome e grita horrível.